E um ano depois daquele trágico acidente de trem em Rio Preto, que matou oito pessoas, o Ministério Público determinou que a concessionária responsável pela ferrovia indenize também instituições de Rio Preto. A chamada indenização comunitária é inédita na região. Uma das instituições vai usar o dinheiro no tratamento de dependentes de álcool e também de drogas. A negociação entre Ministério Público e representantes da América Latina Logística terminou com a assinatura de um termo de ajustamento de conduta no qual a ALL se compromete a pagar uma indenização coletiva por danos morais. O valor destinado às entidades de Rio Preto é de R$ 2,5 milhões, que devem ser pagos em até 18 meses. Logo após o acidente, a Defensoria facilitou o diálogo com os moradores e a empresa responsável. Nós tratamos dos danos morais coletivos, ou seja, aquele sofrimento, aquela alteração que a sociedade Rio Preto tem se experimentou e que era passível de indenização. Várias instituições dos mais diversos segmentos aqui de São José do Rio Preto serão beneficiadas com a indenização comunitária. E a principal delas é o Hospital IELAR, que passou por graves problemas financeiros e chegou a fechar as portas duas vezes para atendimento SUS em junho deste ano. Percebemos essa notícia com muita felicidade, percebemos o empenho do doutor Júlio e do doutor Sérgio Clementino nessa situação, porque isso parece que é uma coisa inédita. É claro que não paga de maneira alguma o que aconteceu, mas de qualquer maneira vai ser um bem revertido para a sociedade, para a população Rio Preto. O valor de 1 milhão e 300 mil destinado ao IELAR será utilizado para melhorar a infraestrutura do hospital e também para outros projetos. Nós temos que construir um local para internação de álcool e droga, que é um programa de álcool e droga que existe no Ministério. Então, nós vamos construir o restante do dinheiro, nós vamos aplicar na reforma do hospital. Ao todo, são 17 projetos, excelentes projetos na área de saúde, da infância e juventude e da área de moradia. Esses projetos serão contemplados com esse recurso e o recurso será aplicado de forma a viabilizar um atendimento direto, uma melhoria no atendimento para a população rio-pretense. No dia 24 de novembro do ano passado, vagões carregados com milho saíram dos trilhos e atingiram duas casas no Jardim Conceição, em Rio Preto. Oito pessoas morreram, entre elas duas crianças. Outras cinco ficaram feridas. Um ano depois, o descarrilamento, que teve repercussão nacional, ainda é lembrado com muita dor por todos os parentes das vítimas. Em nota, a América Latina Logística informou que vai cumprir todos os acordos feitos com as instituições no prazo de 18 meses.